Quântico, vizinho, Estados Unidos. Tenente Richard O'Keefe, novo oficial da inteligência. Abaixe a mão, Richard. Que bom te ver de novo. Por que o acampamento não está pronto? Estamos andando o mais rápido possível, senhor. É, estou vendo. Nenhuma notícia do general Wilson? Ainda não, senhor. Eu estou direto com o Pentágono. Quando precisar, eu posso fazer a ligação. Eu quero conhecer tudo sobre esse sujeito, o Cadal. Quero conhecer seus hábitos, onde ele vai, o que ele come, quando dorme... e até quando vai ao banheiro. Sim, senhor. Esse é um ataque urbano. Atacar e correr. Nosso único objetivo é capturar Cadal vivo. Eu repito, vivo. E não ferir nenhum civil. Agora, à frente do prédio é onde fica a concentração dos guardas. Greg, você vai lá para trás do telhado. Você só tem 15 segundos antes que o resto de nós nos movamos. Quantos sentinelas? Normalmente um. Ron, Jimbo. Sim, senhor. Vocês dois vão com o Greg e certifiquem-se que ele está coberto. Sammy, você explode a parede lateral. Que tipo de parede tem lá? Concreto. De 18 polegadas. Pode escolher o exclusivo. Sem problema. Meio quilo de C4, um pedaço de topim. E eles vão ver a luz do dia. É, só não me joguem o prédio abaixo como fizeram da última vez. É. Tá, tá. Alguma pergunta? Vai ser moleza, senhor. Nem tanto. O general Wilson colocou defensores em posição. Quantos são, eu não sei. Então fiquem de olhos abertos. Cadal deve estar vestido de branco. Se acertarem alguém no corpo ou na cabeça, vocês saem. Nada de declarações, nem ficar por aí. E, cavalheiros, o general vai estar lá dentro. Não atirem em mim. Anda! Vamos logo! E, cavalheiros, o general vai estar lá dentro.